Um jovem de 22 anos foi preso pela Força Tática e deve responder pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo na noite de quinta-feira em Rondonópolis. O indivíduo faz uso de tornozeleira eletrônica. A polícia militar apreendeu uma arma de fogo modelo pistola cromada com a numeração de série raspada e uma munição. A polícia recebeu uma denúncia anônima de que o indivíduo iria fazer um roubo em uma padaria e que o suspeito estaria em posse de uma arma de fogo. Diante das informações, a equipe em patrulhamento deparou com o indivíduo com as mesmas características repassadas na denúncia. Ao perceber a presença da polícia militar, o homem fugiu, mas foi abordado e na entrevista pessoal foi localizado na cintura do indivíduo uma arma de fogo com uma munição aparentemente intacta. O indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a primeira delegacia de polícia para as providências cabíveis.